Música Meu nome é Joaquim Calheiro Soriano, eu nasci em Maceió, no estado de Alagoas, no dia 12 de outubro de 1956. Portanto, daqui a uma semana farei 63 anos de idade. Nasci em Maceió e com um ano de idade meus pais mudaram para São Paulo. Meu pai já morava no centro-sul, aliás, no Rio, em São Paulo, durante muitos anos. Ele saiu muito jovem, lá das Alagoas, a capela pequena cidade interior da Zona da Mata. Casou com a minha mãe, que é um detalhe técnico, minha mãe era muito jovem, e ele já era um homem maduro, ele tinha 36 anos, normalmente é 18. Aliás, casaram no dia do aniversário dela, quando fez 18 anos. E vieram para São Paulo e voltaram para Maceió, onde eu nasci. E depois voltaram para São Paulo de novo. Eu passei a minha primeira infância já aqui, até perto aqui da fundação, na rua, chama São Francisco, hoje chama Maísa. e meu pai trabalhava com vendas. Então, até a faculdade, nós mudamos muito de cidade, porque ele mudava de emprego, era promovido emprego. Então, nasci em São Paulo, morei em São Paulo em 57, fomos para Recife em 63, voltamos para São Paulo em 65, voltamos para Recife em 67, voltamos para São Paulo em 69. Então, tive esse zigue-zague aí na minha infância. Em São Paulo, então, ficamos até 71, dezembro de 71, fomos para Porto Alegre. Aí, eu concluí o ensino médio, hoje médio, na época era o colegial, e fiz a faculdade em Porto Alegre. Fiz agronomia, entrei, portanto, eu... Eu, em Porto Alegre, fiz um colégio Anchieta, com jesuítas. E em Recife também, nessa época do 68, geralmente, em 64, 68, eu estava em Recife, jovem, né? Em 68, eu estudei no Colégio Jesuíta também, lá em Recife. E o Colégio Jesuíta, lá, tinha um fato notório, que o padre Henrique, que era um assessor, um padre negro, assessor do Dom Helder Câmara, que foi assassinado no campus da universidade, era lá do... estava na mesma congregação, eram os padres... Em Recife, bem progressistas. Em Porto Alegre, nem tanto. E aí, fiz faculdade de agronomia, na URGS, e... fui na universidade, foi no Bom Vêncio, em Chico, que eu tomei contato com a esquerda de um grupo que tinha lá na agronomia, que chamava de uma construção. Muitas gestões consecutivas, o diretório acadêmico, lá no Rio Grande do Sul, manteve-se a UEE, porque a direita tinha vencido a disputa... Tinha uma direita organizada no movimento estudantil. Então, mantiveram a titulação da ditadura de diretório acadêmico, né? Diretório acadêmico Leopoldo Cortez. É uma lenda descobrir quem era o tal do Leopoldo Cortez. Então, eu entrei na faturada de 75, lá em 76, comecei a me envolver com o movimento estudantil. Na época, tinha um grupo organizado na faculdade, e eu comecei a participar das discussões, grupos de estudos, etc. e tal, até vir a proposta que existia uma organização política, uma organização política clandestina, que vinha de uma certa tradição da esquerda brasileira, cujo principal representante do Rio Grande do Sul é o meu querido companheiro e amigo Raul Ponte, que você conhece também. Mas o Raul não estava no Rio Grande do Sul, nessa época. Ele estava fazendo mestrado em Tampinas. E lá na faculdade tinha uma turma um pouco mais velha que eu que organizava esse grupo, porque a gente não tinha nono. A gente utilizava o nome da chapa que concorria para o centro acadêmico, e nós tínhamos inserção na agronomia, nas ciências sociais, filosofia, Instituto de Filosofia e Ciências Sociais, o DAIU, Diretório Acadêmico de Institutos Unificados, na economia, na engenharia, e na medicina. E em 1970, e não posso enxerrar as datas, 76 ou 77, 77 nós ganhamos o DCR com o nome de Nova Proposta. Era uma corrente gaúcha e começou a ter um processo de rearticulação da UNE e começamos a nos entender com outros grupos da esquerda que viviam ainda na clandestinidade. Nós éramos um grupo muito comissado. Então, o pessoal da Ação Popular, Marxista e Leninista, que era muito forte aqui em São Paulo, nos procurava para discutir, queria saber quem é, o pessoal do governo que é o funcionário no início de outubro, quem é esse grupo, então, vamos nos relacionar. em 78, foi o meu último ano de faculdade. Em 78, esse grupo na proposta se dividiu e eu mesmo fui candidato a presidente do DCR no meu último ano de faculdade. E na última aliança impressionante, que era entre o pessoal lambertista do Liberdade e Luta aqui em São Paulo e o pessoal do PCdoB, eles faziam aliança e nós éramos um grupo sem referência política externa consolidado. Nós ganhamos, esse DCR e o raciocínio são as seguintes. O motivo do raciocínio é um raciocínio político muito importante que nós éramos considerados doutrinaristas, porque nós não defendíamos a bandeira das liberdades democráticas. Nós tínhamos uma formação política muito eclética, muito heterodoxa, muito autogestionada. Então, a plataforma que a gente concorreu em 78, essa a gente já assumiu a unidade de 76 que a gente ganhou, era pela prática da liberdade. foi quando o Raul passou lá um verão em Porto Alegre, que chamou uma pequena reunião do grupo pequeno para discutir um texto que ele tinha escrito sobre as liberdades democráticas, como era importante para a esquerda assumir a bandeira da democracia, da democracia. E é uma coisa impressionante que era o espaço político da época, que era uma reunião pequena, daí reunimos no centro acadêmico da arquitetura, uma noite de sábado depois do jogo, tinha mais de 100 pessoas. Nossa base toda ficou sabendo e invadiu a reunião que era para ser de, sei lá, uma vez. Bom, daí eu concluí a faculdade, Raul já estava em Porto Alegre e um ano antes, de 77, começou o jornal em tempo, porque essa procura das organizações políticas mais consolidadas em torno do nosso grupo foi desaguarda na formação do em tempo. O em tempo, vocês devem lembrar, tinha uma história de ser um órgão da esquerda, mas jornalistas independentes, tinha uma política de voto muito interessante, todo mundo que era acionista tinha direito ao voto, tinha um acionista de tipo especial, tinha um conselho editorial, mas muitas organizações de esquerda por aí participavam. Era do conselho, o vereador do Rio a época, o Tunico, que era do MR8, tinha o pessoal da Ação Popular e o em tempo foi criado nesse momento da abertura, da anistia e da discussão da articulação partidária. Então, nessa discussão que se aproximou a relação do nosso grupo gaúcho com o grupo mineiro. Lá em Minas, eles chamavam no oi, o Estudio Centelha e eles participavam de um jornal, vou ter que puxar pela minha mão, talvez eu lembro, um jornal alternativo também de Minas. Era um grupo numericamente mais forte que o nosso é em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul já a essa altura. Uma parte dos mineiros também já tinha se transferido para São Paulo a título de trabalhar nesse jornal que nós estávamos participando da formação deles. E aí o debate era muito interessante, porque era um debate na época sobre organização partidária. como vocês sabem, o NR8 caminhou em direção a permanecer durante muito tempo no MDB. A ação popular tinha um peso importante. No início, o PT não abraçou, eles chegaram a lançar a proposta do Partido Popular e depois que entraram no PT. O episódio importante nessa época do em tempo é que no Conselho se formou uma maioria, se formou uma maioria, mas não era a maioria que tratava do cotidiano do jornal. fizeram uma votação na época que era para fechar o jornal ou qualquer coisa do tipo. Porque a linha Pro-PT que eram os gaúchos mais os mineiros mais os paulistas e os mineiros que moravam em São Paulo é que tocavam no dia a dia do jornal. Tinha um companheiro uma grande figura, Flávio Andrade, que tinha aquele jeito bem mineiro de falar. Eu me lembro que uma parte da maioria, da pretensa maioria falou isso aqui está encerrado, vamos fechar a porta. Ele vai, não, não sou, vai fechar não, quem tem a chave sou eu. E aí, nesse processo também veio a participar do Em Tempo o pessoal do Marco Aurélio Garcia do Edersalha estavam voltando do exílio. Então, lá, que período conviveu ali esse proto-DS, que deve ser a democracia socialista, dos períodos de unificação dessas correntes, dessas pessoas e o que a gente chamava na época os autonomistas. Eu basicamente duas gerações também, o pessoal que já tinha, pessoas que vão ser no momento do antigo, mas também diretantes a esse momento esses versos do Raul, o Rafael, essas pessoas que já eram dentro de uma filetância, no período de pré-golpe. Não, seguro, no caso do Raul, sim, do Marco e do Herder, com certeza, que era um pouquinho mais experiente, mas tem que lembrar essas coisas da juventude, de Alexandre, que foi muito impressionantes, porque na fundação do PT eu tinha 24 anos, o Raul e o Lula tem 10 anos ou mais do que eu, tinham 34, eram velhos, e eu estava no Rio de Janeiro, no Rio de Janeiro eu não tinha nada dessas organizações, eu fui para o Rio fazer o mestrado lá no CPDA em 79, eu fiz uma quantidade de 5, 6, 7, de 8, em 8 para 9, eu fui já, quando acabou o curso, eu fui para o Rio, daí fui lá conversar com o Raul, você vai para o Rio lá, você vai tocar o nacional lá, e tal, e foi nesse movimento que era muito violento, porque no Rio o Intempo era muito grande, e muito grande com muitos jornalistas independentes mesmo, como a AP e o 8 tinham saído, ficou um monte de gente perdida, era engraçado porque daí a gente alugou uma salinha pequenininha para retomar o Intempo e tal, daí a gente sabe como saiu o Intempo e a gente botava em banca, começou a aparecer uns caras que eu não conhecia, pô, eu estou aqui, eu fui no conselho, eu sou o João, eu sou o Calabra 2, 7, eu sou eu, para procurar aquela referência e tal, eram pouquíssimas pessoas no início de constituição de um núcleo que veio a fazer parte da ADS no Rio, por essa vertente, tinha eu, tinha outro com o Pedro Gaúcho e tinha uma grande figura que eu convivei muito pouco tempo com ele, que era o Paulo Brasil, era um engenheiro, uma história muito bonita na esquerda, ele era do POC também, dessa tradição do Raul, o Paulo ali, na época da ditadura pesada, ele foi nomeado pelo grupo para ser o profissional do grupo, então ele ia ser profissionalizado, o restante da célula pagaria um salário para ele viver com a sua família, só que ele era o único e tinha emprego fixo, e os outros e os outros estavam desempregados, tomaram a decisão meio, é uma história um pouco dessa época, mas era um sujeito que tinha uma visão política muito ampla, muito, eu gosto de falar assim, no iniciozinho do PT no Rio, quem entendia o que estava acontecendo era ele, e era engraçado porque o Godofredo da Silva, que era o presidente do sindicato de professores públicos, que teve no encontro de Linde, era a figura mais representativa do movimento sindical, autêntico, essas coisas, que é mesmo, não esquece que o PC no Rio na época não havia sido muito forte, ainda tem uma coisa que vai aparecendo daqui a pouco, com o... o pessoal voltando, o pessoal voltando, aí o... mas nessa história da montagem do PT, muitas vezes o Paulo fazia uma intervenção, eram reuniões muito pequenas, na casa do estudante do universitário, no sindicato, tinha umas figuras lá no PT do Rio, o Edson Caia, que era um sujeito que fez uma tradição, o que não era a tradição da esquerda, então ele chegava na reunião, queria falar o que é o que quiser, a gente fazia para o moleque lá que falava, não, Paulo, só se inscreva, aquele o que? Escreva ele? Mas o Paulo fazia boas intervenções, compreensão do que era o novo sindicalismo, o que era o surgimento de uma nova vanguarda operária só no Brasil como no mundo, em vários países importantes, com a época do Sul, e era legal porque o pessoal gostava de vir falar, então esse negócio da inscrição com o Paulo era o contrário, o Godofredo ia falar, não, pode continuar, pode continuar, tá bom aqui, é ilustrada. mas por amor o Paulo que visitou durante o período mais duro da ditadura e nessa época construiu o PT era um negócio sensacional e tal, mas ele mudou para Recife e parou de militar um ano depois. Tinha essas coisas interessantes também desse início do PT, dessa geração anterior, tinha uma figura maravilhosa, ele está vivo ainda, o Hélio Cabral de Souza, o Hélio participava das reuniões iniciais do PT como um cara da igreja de São João do Meritiba, Nova Iguaçu, amigo do Dona da Grêmio Hipólico, nenhuma dessas reuniões do PT público, eu vejo o Paulo Brasil que eu conheci, meu camarada de organização, dando um abraço nesse Souza, mas era um negócio assim, de arrancar o coração, o Hélio era um dirigente histórico da Alain Vermelha e aparecia no PT da nossa geração, assim como o cara da igreja, que eles foram na ala dos dois... Se eles deslocaram um partido grande para se trabalhar... Não, tinha um trabalho de enraizamento brutal lá. Então, daí no PT do Rio tinha aquele grande problema, uma organização minoritária, que tinha o partidão de um lado, tinha os brisolistas do racha do PC prestícita, com força também, por exemplo, no sindicato dos bancários, e tinha um incipiente movimento sindical que ia ser curto e depois petista. E na disputa política tinha esse... Teve na disputa de 82, que é a primeira, essa grande marca. Nós lançamos no Rio de Janeiro a candidatura do Lisânio de Marcel, que tinha brigado com o Lisboa, em Lisboa, estava no PDT, veio para cá, e o Vladimir Palmeira tinha voltado, estava em Brasília, foi para o Rio, era a princípio o Vladimir o candidato ao governo, mas entrou o Lisânio, daí foi ver fora, tal, tinha uma reunião na Casa Velho Peregrino, grande figura, grande intelectual, que era para fazer esse giro de aceitar o Lisânio de candidato ao governo e o Vladimir senador. E tinha o tal do Brizola chegando no Rio para ser o candidato ao governo. Aí tem o aspecto da disputa política que é muito interessante, porque a Sandra Cavalcante era candidata da direita nas pesquisas na época com enorme vantagem. Ela tinha mais de 50% de intenção de voto. E tinha o tal de Brizola que começaram os programas de TV, de debates, etc. Naquela época não tinha a técnica do debate, nem os câmeras sabiam, nem o diretor, nem a quantidade de gente. E teve um debate que o Brizola virou um jogo impressionante. Ah, o candidato mais forte era o Miro Teixeira do MDB, era o sucessor do Chagas Freitas. Não esqueçam que no Rio de Janeiro o MDB chagista governava durante a jubiladura. e o Miro era o candidato favorito. Daí apareceram lá os assessores, as luas pretas, já há luas pretas, os assessores do Miro. E tinha os assessores do Luiz Andes, do PT, o César Benchamin estava no PT na época, eu me lembro que escrevia lá um documento para o Luiz Andes e tal. Daí tinha o debate. O Brizola ia com aquele seu ferro clássico que sempre e os câmeras faziam o debate, entrevista, o Brizola sacaneava e ele chamava o Luiz Andes de pastor. Ei, pastor, deixou cair os papéis aí, pastor, agora que você vai lá provocando. Aí uma hora o Miro Teixeira fala e sai uma voz lá atrás. Mas verdade seja dita, o deputado Miro Teixeira é o único candidato ao governo do Rio de Janeiro nascido aqui no Rio de Janeiro. Aí a câmara se perde e tal, foca o Miro Teixeira ali. É, é, o Bernardo Brizola tem razão, eu nasci aqui em Quintino no Rio de Janeiro, dele grita fora da câmara mas isso não tem a mais mínima importância porque o governador Chagas Filias também nasceu no Rio de Janeiro e é o pior governo que esse estado já teve. Queimou. Vai que lacrou, como dizem hoje. Ganhou geral, né? A partir desse debate a curva vai e o Miro Teixeira vira o nosso governador no Rio de Janeiro. Aí o PT já é, o PT tinha um deputado lá, o Eudes, que era o deputado Eudes que dava certa estrutura de trabalho que era com o PT, o Souza era profissionalizado, a sede era na escritória do PT, na liderança, na Assembleia e tal. E aí o PT foi se desenvolvendo do movimento sindical, crescendo, em 83, então, com a formação da CUT, dá um impulso impressionante, greves operárias, greves dos bancários e vai crescendo nessa onda, nessa onda, para a independência de classe do PT e da CUT de uma forma, digamos assim, não cumulativa, né? Eu lembro que é uma eleição dos bancários muito importante, que o nosso agrupamento sindical já da ADS no Rio de Janeiro tinha feito uma aliança com os setores do partidão e a Convergência Socialista fez aliança com o setor prestista. E na conta, assim, do que era a inserção dos bancos, das agências, a nossa chapa ganharam. Abriu a urna, deu a outra. Por quê? Porque tinha uma tal de CUT, tinha um CUT, Central Única dos Trabalhadores, que fazia a campanha para a chapa da Convergência mais prestistas contra a chapa com a parte pró-CUT, mas a outra não era, a gente não podia utilizar. Então, teve uma sensação importante no movimento sindical. Dentro do PT, a disputa era encantadora. porque juntava muito pedacinho das organizações de esquerda, o que tinham sobrado das organizações de esquerda armada num campo político, com a honrosa presença de Apolônio de Carvalho, que era um negócio encantador. Era mágico. Autoridade política, moral de Apolônio era... e trampeu, trampeu, dava golpe, assim, maravilhoso. que o primeiro cara, imagina assim, numa convenção do PT, para ganhar a posição dele, antecipou uma votação a título de dar tempo de ser publicado na imprensa. Eu falei, eu fiz isso no meio da isso, que é publicado na imprensa, porque essa polícia não tem critério agora? Mas ele propôs e ganhou. Era... Ah, exatamente nessa votação do dia do Lisandes. Do dia do Lisandes. que o Lisandes ia ser o nosso candidato. Tem vontade de educação para a imprensa. Mas nós fazíamos o nosso adversário lá era o povo da igreja. Então, lá tinha MEP, o governo de uma situação proletariado, tinha um peso importante de metalúrgios no interói, no professorado, tinha a ala vermelha, tinha uma exceção importante de proletária, que teve essas duas... Tinha a ação popular que já estava no PT, que é uma exceção que é uma exceção juvenil importantíssima. Tinha uma incipiente de S ali se formando e tinha figura assim, Vladimir Palmeira e os amigos do Vladimir conformavam um certo grupo, um certo agrupamento. e a gente, em geral, fazia as reuniões na casa da mãe do negro, que é uma casa muito agradável lá em Laranjeiras. Mas eu sei que uma vez não era para... não dava. Daí foram fazendo... Eu ofereci meu pequeno apartamento para fazer uma reunião com seis, oito pessoas. Só que foram vinte. Incluindo a Polônia. Daí era uma hora vizinha. Era um apartamento de três andares lá no Botafogo. da vizinha bateu na porta e o Apolo lhe atendeu. Ela estava pedindo um pouco de açúcar, essa coisa comum da convivência de vizinhança. Está pedindo? A senhora lá que... A senhora está colocando o cavalo para ter que ter açúcar. Não tem açúcar. Enfim. Mas era um... Era um PT duro de ruer para manter. Agora, essa chegada do Vizola e essa ascensão do Vizola também diminuiu bastante o espaço que o Rio não foi, não é? O que é o que é que o Vizola e o Vizola não foi. Não, e numa época em que o Vizola elegeu, quer dizer, o PT elegeu o prefeito do Rio, uma parte do PT já foi para a prefeitura. O Sato Rinho? Não, antes o Sato Rinho foi com o Sato Rinho ou Sato Rinho em 85, né? 85, né? O Sato Rinho Sato Rinho Sato Rinho Bené o meu amigo que estava lá no Amapá com a Capi Berib porque ele levou a Federação das Associações do Morador o Jó Rezende aí teve uma polêmica enorme as polêmicas eram maravilhosas sobre a Assembleia Nacional Constituinte era um todo encontro que encontra tudo o ano promissão o debate da Constituinte será que a tábua na bandeira da Constituinte nós defendíamos o Constituinte vai virar contra era um debate bem interessante e nesse período todo muito com utilização do em tempo não só no caso do Rio de Janeiro que a organização é muito pequena mas para vários outros estados muito modestamente mas no início do PT o em tempo funcionava muito como porta-voz do partido a gente fazia o jornal semanal quinzenal todo mês tinha umas duas entrevistas com o Lula então o pessoal pegava o em tempo para distribuir se identificava com o em tempo a gente se identificava com a corrente e crescemos na cola do PT e tem um debate muito interessante estratégico na minha opinião até hoje que muito na relação que a ADS manteve com a quarta internacional do Mandel era o entendimento do que era o PT nós publicamos um texto no início dos anos 80 um caderninho chamado PT o partido revolucionário e lá a nossa tese estratégica central é discordante da esmagadora maioria dessas organizações de esquerda pré-existentes ao PT nós dizemos que o PT é o partido da classe trabalhadora e nós nos baseávamos em dois textos clássicos um é o próprio manifesto comunista e outro é um texto do Trotsky de 36 nos Estados Unidos sobre a criação do partido da classe trabalhadora o Marx fala que os comunistas são apenas a vanguarda parcela mais avançada que atua no partido então esse conceito que o PT é estratégico era muito particular nosso MEP, AALA o PRC ah o PRC entrou também no PT no início dos 80 mas aí também momentos diferentes dependem do Estado mais cedo no Rio Grande do Sul foi o primeiro foi o Aldo o Aldo formazieri quando era presidente da UER foi o primeiro PRCista a entrar no PT mas Tati e Adelma é bem depois mas o PRC então eu acho que o Jânio foi o segundo o bom mas enfim mas o nosso debate quem 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 debatiu conosco publicamente foi o PRC foi o Adelma tem um debate belíssimo entre o João Machado que é o ODS e o Adelma sobre o 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 porque a a a a a o organizações diziam que o PT era uma frente, tática. Daí a turma, a turma do Lula, a turma que depois não fazia 113 e tal, atacava as organizações de esquerda com o negócio das duas camisas. São duas camisas, eles botam a camisa do PT por fora, mas no fundo lá é outra coisa, eles são outra organização. E a gente apanhava nos dois lados, porque a turma do Lula dizia que existia duas camisas, eu falava, o que é? O Partido Estratégico. E eu falava, ah, vocês defendem esse Partido Social Democrático, que revolucionário não tem nada e tal. Mas, enfim, eu falar isso 40 anos depois é muito fácil, porque muito provavelmente todos esses companheiros da época, os que estão hoje fazendo alguma reflexão sobre o PT, reconhecem que o PT é o partido. E esse intercâmbio entre o que era as experiências diferenciadas conforma uma certa unidade, mesmo tendo o direito de tendência, etc., mas conforma a unidade. Só uma pergunta, porque você mencionou no começo, né? Essa constituição de uma tendência em Porto Alegre, até o tempo não tinha uma população internacional. E agora você já mencionou um pouco, quer dizer, em que momento isso se define? Obrigado. A gente forma, a gente forma, o primeiro, o congresso fundacional da DS é em dezembro de 79, às vésperas do Natal de 79, portanto, às vésperas da formação do PT. E lá no documento fundacional tem, por um partido dos trabalhadores, etc., e tal. Tinha esse debate dentro da DS, na hora da fundação, de qual a relação ter com a Quarta Internacional. Tinha uma parte amplamente favorável a se integrar imediatamente e a outra parte não. E isso faz parte da nossa característica como corrente, a gente não precipita a votação. Então, é um processo que hoje a gente pode teorizar, mas é um processo progressivo. Até, depois eu falo, tem um documento lindíssimo sobre isso. Aí, o... Nós fomos definir uma relação mais orgânica a uma época que a definição também ficou nublada, porque o PT aceitava o direito de tendência, aceitava ter vinculações, relações internacionais diversas, o próprio PT mantendo, mas essa ideia de ser uma seção brasileira da Quarta Internacional era difícil. Então, na prática, nós éramos, mas não éramos. Tem uma parte bonita, eu estava relendo no dia desse, o Daniel Benzaíde, que foi uma figura muito importante na nossa relação com a Quarta, francês, lindo, maravilhoso, nos deixou prematuramente, há uns anos atrás, ele escreveu em 2003 um livro que é A Lenta Impaciência. Foi publicado em francês, em inglês, agora em espanhol. E é um relato, é uma memória dele, das viagens, das relações. Até quando fala do Brasil, é muito divertido. Além de falar das pessoas, ele fala de participar das reuniões com a ADS, com a direção da ADS. E ele vinha daquela daquela tradição francesa, da esquerda francesa, debate, briga, vota e toca o barco. E aqui não, ele participava de uma reunião, inclusive tinha muitos mineiros, que era uma coisa impressionante, porque tinha parte da reunião que era longos, vazios, silêncio. E não se votava nunca. e ele naquele exasperação, decisões, resoluções, debate concluído, que, bom, esse era o nosso método. Então, imagino alguns companheiros que estão conosco até hoje, outros não, como o João Machado, mas imagino uma reunião daquelas numa tarde de sábado, lá na sede do Em Tempo, e torcendo a barba, olhando para o céu, estão pensando o que vai ser a próxima fala, o que aquele francês está fazendo aqui. É um momento que foi mais interessante. Bom, mas essa relação foi se configurar, eu estou dizendo, não variava muito, porque nós éramos convidados para as reuniões do Comitê Executivo Internacional, que era um fórum mais amplo, da QUAR, e do Biro Político, que é um grupo que reunia mais a miúdos. foi uma experiência muito importante, naquele momento fenomenal, a direção política, intelectual da QUAR, o próprio companheiro Mandel, tinha um encantamento pelo PT, várias vezes aqui ao Brasil, fez um depoimento lá em Cajamar, sobre... Mandel tinha a impressão assim que o caso brasileiro e a formação do PT no partido da classe operária, liderado por a vanguarda operária, realizada socialmente, era parecido com o que foi a social-democracia na Alemanha. Ele tinha um sonho... afinal, o que foi realizado? Era uma coisa, estava ressurgindo aqui. Ele era tão encantado que, às vezes, ele passava, ele via uns dias aqui e prolongava clandestinamente as férias dele, ele ia visitar as plantas fabrises aqui, em torno de São Paulo, ABC, Campinas, ficava tirando fotografia, por frente, que fazia um brevo. Figura. Então, tinha muito esse carinho e não era só aqui, tinha uma reorganização do movimento operário em escala planetária de vertentes de independência de classe, que surgiam em vários cantos. Tinha essa convergência também do início dos 80, que, para essa tradição marxista revolucionária, trotskista, tinha muito peso. Por quê? Porque era um documento importante da reorganização da Quarta nos anos 60, que era a revolução permanente nos países de origem colonial, a revolução antiburocrática nos países da Europa do Leste, nos países ditos do socialismo real, e a revolução socialista nos países industrializados, capitalismo desenvolvido. E, nesse início dos 80, o que coincidia? A formação do PT no Brasil, a solidariedade na Polônia, a Revolução Centro-Americana, o surgimento de um forte sindicato na África do Sul. Então, as coisas estavam tendentes a combinar com uma nova onda revolucionária. então, esse contato com a Quarta era de ir para lá e vir para cá. A gente fazia também, teve um movimento, uma formação importante também no México, em um determinado período, com a candidatura presidencial pelo PRT, da Rosário Ibarro, que é uma companheira muito combativa, tipo, do movimento de busca dos desaparecidos políticos. que pipocava. Então, nós sediamos aqui em São Paulo com várias reuniões das sessões latino-americanas, com figuras maravilhosas. isso tudo foi sofrendo também a reação da onda conservadora. nós mantivemos esses contatos com a Quarta, essa relação de participar dos encontros, dos congressos, até 2003. 2003 aconteceu um evento muito importante que foi que em 2002 o tal de Lula tinha virado presidente da República e tinha nomeado o Henrique Meirelles presidente do Banco Central. Na época, a senadora Elisa Helena era um quadro da DS e foi a porta-voz pública de uma ruptura importante. Uma porta-voz corajosa de dizer que o Meirelles não. Aí vocês se lembram que teve aquele movimento durante o ano de 2003 da votação da Previdência e a senadora e acho que quatro deputados quatro deputados saíram do PT. Depois a Elisa veio a se filiar ao PSOL e em 2006 foi a candidata presidencial do PSOL. É uma perda importante, perda importantíssima foi a do companheiro João Machado que durante muitos anos foi nosso representante na Executiva Nacional do PT. Meu amigo pessoal, até hoje encontro ele nas manifestações, a gente conversa um pouco, estou desejando um almoço para ele. Infelizmente, no mês de agosto perdemos dois grandes camaradas, Gustavo Codas e o Reginaldo Moraes, encontrando a hora horrível do Relóis. e foi uma grande perda por conta desse grande evento porque de uma forma muito marota o Daniel Bensaíde, o Michel Louvier que é brasileiro, francês e o Francisco Louçain que é de Portugal, do bloco de esquerda, foi deputado durante muitos anos em Portugal. Eram os casos que a gente tinha mais relação. Louvier é até hoje, toda vez que vem aqui, deve estar para chegar. Se já não chegou, se você vier, vai dar muito tempo. Eles escreveram um documento que foi distribuído no Fórum Social Mundial de Porto Alegre em 2003, dizendo que tudo bem com o PT, mas participar do governo, não. E na época o Miguel era o ministro do Desenvolvimento Agrário, o Arno estava no Ministério da Fazenda, tinha militares, com o Comitência da ADS, bom, e aí fizemos um debate longuíssimo durante o ano de 2003 até dar essa ruptura que esses companheiros foram pro PSOL. Aliás, foram duas saídas, não foram concomitantes. O primeiro do João e da Heloísa e depois, num outro período, já em 2005, quando teve aquele pede que o Raul, a ADS, e o Berzoine foram pro segundo turno, tinha candidatura do Príncipe Sampaio e o pessoal da Força Socialista, na época, não me lembro qual era o nome que eles usavam, que era a força ainda, saíram no meio do primeiro e segundo turno, saíram pra conformar o pessoal, o companheiro Ivan, o Edmilson, lá do Pará e outros. Então saiu mais nessa época, saiu o Zé Corrêa, que era o companheiro da direção. As saídas foram minoritárias numericamente, bem localizadas, por conta desse debate, da presença ou não no governo. Ao mesmo tempo, no ano 2000, o que era a pretensão da Quarta Internacional Secretariado Unificado foi, na nossa opinião, fez um curso sectário, notadamente a sessão francesa, que era a principal sessão europeia, tinha mais estrutura pra organização. Aqui na América do Sul já teve, já tinha um declínio muito grande da presença dessas organizações, incluindo o México. boa parte da direção da direção do PRT, o seu principal dirigente, uma grande figura, Sérgio Rodrigues, virou zapatista. Então, teve uma atração pelo movimento zapatista e militam lá. Também com todo o curso que o movimento zapatista fez no México. e fez um curso sectário. A época tinha uma grande expectativa no início dos anos 2000 da formação de uma nova geração política anticapitalista nos movimentos antiglobalizações, que o Fórum Social Mundial que nós acolhemos aqui no Brasil inicialmente era um local de encontro, mas também como é sabido, a reação conservadora, neoliberal, não deu continuidade a essa emergência, a esse fluxo. e basicamente perdemos a situação, se houvesse um conceito assim, a situação jurídica do nosso do nosso corrupimento é uma troca de documentos. O status dado por nós é que suspendemos as relações. Estão suspensas há 16 anos estão suspensas as relações. nos encontramos pessoalmente com o Chico quando a gente vai lá, quando ele vem aqui, com o Michel, que é o que mais é, vem sempre ao Brasil, mas não mantemos relações internacionais como como nesses longos anos que foi até 2013. Agora, o que eu estou deixando você seguir que faz uma lógica dessa projetória da organização, mas voltando para a tua atuação no Partido, você estava falando da atuação do Rio, e aí do Rio você vem já para o Executivo, para o Brasil, para o ano que ele tem em São Paulo. A minha trajetória é assim, então, eu lá no Rio de Janeiro fui secretário-geral, a gente construiu uma corrente forte no Rio. E eu tenho orgulho de dizer que o companheiro Jair Ferreira, que era um pequeno dirigente da Ação Popular, que tinha uma organização lá no Rio, vocês sabem que o Jair passou a ditadura estandestino no Brasil, quando ele saiu à luz do sol, falava pelos cotovelos, era um negócio impressionante, mas uma vez num desses encontros do PT, em pouco tempo a gente tinha uma inserção, operários, estudantil, um movimento de bairro, mulher, educacista, grande, e ele falava assim, isso que impressionante, ele fez um grande elogio para nós nesse processo de dois, três anos de ter constituído uma organização bastante simpática no Rio de Janeiro. E... em 80 e... na Nova República, eu fui para Brasília, na época da Constituinte, na Nova República, eu tinha um antigo companheiro de faculdade, primeiro foi assim, quando o doutor Gomes foi presidente do INCRA, eu tinha feito mestrado em desenvolvimento lá no CPDA, eu não defendia a tese, o projeto de acertação estava muito bom, não? Aprovei o projeto, mas daí, uh! eu lembrei da tese agora, sobre a trajetória da desapropriação dos anos 60, a edição já era boa morte. Daí, talvez esse problema, porque eu ia falar com a principal liderança lá do... do que era já a fazenda assentada, era o Isaías, que era quem? O principal organizador do PT, não? tinha muitos amigos, professores e tal, que foram com o Gomes para o INCRA e o ministro, na época, era um cara ligado à igreja, CNBB, do Pará, mas esqueci o nome. Ficou pouco tempo, todos os dois ficaram muito pouco tempo. Então, eu cheguei aí para participar lá do... coordenador de estudos e pesquisas. do INCRA, do Mirad, já era. Mas daí não fui. Fiquei... Fiquei no Rio. Mas daí, a bolsa que eu tinha acabou. Eu tinha uma bolsa boa da Fundação Forna. A gente fazia uma pesquisa vinculada ao SEDEC, formalmente, que era 10 anos de luta pela terra no Brasil. Então, eu já tinha uma filha e precisava ter algum ingresso. tem um antigo companheiro que providou para ir para esse mesmo núcleo do Mirad. Na época, o ministro era o Dente Oliveira. E eu fiquei lá. Na verdade, o que a gente fazia era com... autorização do... autorização do ministro era fazer lobby para a reforma agrária na Constituência. A gente montou um grupo e fazíamos um coletim, fazíamos um convênio para o SEDEC, fazíamos uma publicação. O doutor Gomes estava na Abra, na Associação Brasileira de Reforma Agrária. E foi um momento muito, muito interessante, muito divertido. trabalhava 24 horas por dia e não cansava, né? Era uma dinâmica política espetacular. E aí, quando eu saí de Brasília, eu passei o ano, o glorioso ano de 88, em Campinas, trabalhando com o doutor Gomes na Abra, né? na Associação Brasileira de Reforma Agrária. Campanheira do Jacobitava, prefeito. E nessa época, eu chamo o doutor Gomes, que é o único doutor que eu chamo, assim, porque era uma figura, não sei se vocês conheceram, ele ficou muito famoso depois, como dizia Sérgio Buarque, quando ia no boteco lá no Lebron, que estava cheio, ele falou, eu sou o pai do Chico, eu sou o pai do Chico. Então, o doutor Gomes é o pai do Graziano, nosso companheiro, com o diretor-geral da fala e tal. Mas era uma figura. Porque era o... Eu tinha aquela estudante do João Valdez que estava lá e foi o governo. Ah, é? Ah, legal. Legal. Eu assisti a Universidade de Lisboa, Universidade Técnica de Lisboa, dando o título de jornal de causa para ele. Estava lá e ele também. Quando ele estava, o diretor da fala. Mas o doutor Gomes já tinha entrado para o PT, já era petista, já tinha ido à casa do Olívio Dutra, já tinha falado, nossa, como pode, uma casa tão modesta, presidente do PT. E, e, ele ajudou muito em elaboração de programas de governo e tal. E trabalhei lá na Abra um ano. Daí, um deputado no glorioso ano de 88, tinham três deputados estaduais de São Paulo que viraram prefeito. A Luísa era um dia, a Thelma de Souza e o Machado. Daí subiram três suplentes. O Chico Gordo, que era da DS, Metaluz de São Paulo, Alcides Bianchi, que era Metaluz de Campinas, do terceiro, eu não me lembro. O grupo lá do Bianchi, era um sindicato de Metaluz, o pessoal ligado à igreja progressista, e tal, me convidou para ser o chefe de gabinete dele. Eu vim para São Paulo trabalhei na Constituinte Estadual. O Bianchi era um camarada de 27 anos, piano de fábrica, figura. E aí trabalhei no 88 e no maravilhoso ano de 89. Eu, desde o Rio de Janeiro, inclusive, quando eu tenho em Brasília, fui do Diretório Nacional. Eu fui do Diretório Nacional na segunda, a partir da segunda, questão, não me feio, da segunda direção, né? Foi do Diretório Nacional. Não tinha sido executivo ainda. Aí, 89, foi aquele outro ano espetacular, porque a gente tinha a campanha presidencial, a gente tinha a Constituinte, que era um embate muito interessante, com a Luísa Nunes dirigindo a bancada governista diretamente pulgada com o Palácio dos Bandeirantes. Estava um trabalho do cão. Clara Antes era líder do partido. Tinha uma bancada respeitável, contigo Chico Bianchi, eu estou me esquecendo, infelizmente, o nome da terceira pessoa, daquela bancada lá, que é exemplo também do que fizeram na Federal, era um grupo minoritário, mas muito, muito combativo, muito preparado. dar um trabalho para isso. Aprovamos coisas muito interessantes também. Aqui a gente aprovou uma, que eu passo a diretamente nessa área de agricultura, que era o zoneamento agroecológico do Estado de São Paulo, que, ao ser realizado, implicaria na gradação de impostos por utilização da terra de acordo com a sua aptidão. Um troço bonito. é pioneiro na época, não é? Sim, não, e, aí, em 90, teve a nova eleição. Aí, numa reunião do diretor nacional, o, o Lula olhou para o Raul, assim, falou, então tá, então vai ser o do senhor do PT. Ah, já sei que agora não. O Raul, eu acho que na época ele era deputado estadual, porque é a hora que ele vira deputado federal, acho que é do próprio 90. Aí o Raul virou, é, o Raul virou o tesoureiro do partido, mas era deputado lá no Rio Grande do Sul. Daí eu fui trabalhar com o Raul na tesouraria do PT. Eu era do diretor nacional e era, digamos assim, o tesoureiro executivo. Daquela época o PT é muito pobre, o fundo partidário era desse tamanzinho, não tinha, tinha uma sede modesta aqui em São Paulo, na Conselheiro, Neves, tinha o nacional, o federal, municipal, não é? Ele era curto. E aí, quando o Raul virou federal, eu virei o tesoureiro, quando eu era presidente ainda do partido. Aí fiquei muitos anos executivo do PT. Na década de 80, era o João Machado, o nosso representante na executiva. Na década de 90, eu fiquei muitos anos no executivo. Teve o interregno, quando entrou a cota de 30% de mulheres ainda, que a Tatal Godinho foi a secretária de organização, acho que era na campanha do Lula de aqui a ganhar e não ganhou, 94. Aí estava tudo certo. Ah, eu me lembro nesses dias, o comitê era aqui na Barra Funda, era perto da série do Intempo, na época, que era no Brigadeiro Galvão. É, na Exéria. Do Intempo era no Brigadeiro Galvão. Eu me lembro, mas era uma coisa louca, era Rui Falcão, o Paulo Vannucci tomando um cafezinho assim na padaria da esquerda, daí um fala para o outro assim, está vendo? Mês de junho, já estamos com 40%. Isso já era o nosso planejamento, era para ser, mas já estamos com 40%. Daí vem a mágica do plano real. Uhul! O João Machado, que eu me recordo bem, foi um dos poucos que me alertou, não é, para que a linha era... Não, tem uma coisa, mais do que o João, uma coisa impressionante. Por quê? Teve um documento assinado pelo Paulo Nogueira Batista e o João Machado, Paulo Nogueira era o principal formulador, João II, Eduardo Suplicy, que foi quem apresentou Paulo Nogueira ao PT, e dois caras que na época eram ligados à esquerda, e os dois foram para a direita. um faleceu e o outro é desses liberais muito raivosos contra o PT. Mas acertaram no diagnóstico. A Logueira tinha plena noção que o plano já tinha sido utilizado em outros países com sucesso. Mas a teoria econômica da maioria do partido, nessa época, com a excepcional ajuda da querida Conceição Tavares, quando eles foram apresentar o documento no Diretório Nacional, a Conceição, a estilo Conceição, o seu melhor estilo, blam, blam, nada disso. A Luís Mercadente chegava, os trabalhadores no dia 5 de agosto pegarem o lerite. Nada disso. Funcionou. Foi um debate importante. de uma superestimação na questão da relação. Total. E na campanha mudou, porque, não sei se você lembra dos comerciais e tal, a campanha do FHC era moeda forte, povo forte, alguma coisa assim do tipo. E o PT errou, tentou mudar no meio do caminho, daí virou uma atrapalhada que não tinha tamanho. Aí perdemos no 94. Aí teve o Congresso de... É porque tem um negócio importante no PT. No 93, aspas, a esquerda, ganhou da maioria. Teve uma nova maioria no PT. Mas uma nova maioria contra o Lula ficou a geringosa. Porque daí o acordo ficou assim, olha que chique. o Lula era o presidente do partido. O Gilberto, secretário-geral. O Rui Falcão, o primeiro vice-presidente. Ou vice-presidente na época, não sei. Quando o Lula saísse para ser o candidato da presidência, o Rui virava presidente. Foi esse o arranjo, né? E aí foi a campanha de 94. e aí tem o resultado que teve, o balanço que teve, foi muito ruim. Porque o... Por isso é... Nós perdemos politicamente, nós entendemos o fenômeno que estava acontecendo. Perdemos de... parecido com o outro que aconteceu o povo. Você não vê a onda que está acontecendo, né? Aí, no Congresso, 95, foi isso, não é 95? Enquanto 95, aí foi quando o Dirceu foi eleito presidente pela primeira vez. E teve aquele episódio horroroso da... Príncipe Sampaio era o candidato, digamos assim, das minorias organizadas, que o último ano foi Hamilton Pereira, e o César Benjamin, na hora que foi fazer a defesa do Hamilton, provocou um terremoto no plenário. E... E aí não deu nada certo depois. Porque depois a... Todas as correntes minoritárias, porque daí, o grupo mais ligado ao Rui Falcão, que em 93 tinha dado a vitória para o bloco de carga, oposição a maioria em torno do Lula, vamos chamar assim, em 95 mudou de novo, deu a vitória ao Dirceu, por nove votos. E antes tinha impugnado a delegação da Paraíba, foi um negócio muito conflituoso, assim, porque era uma medição de força muito... muito no limite. Até quando explodiu lá, depois, nas reuniões, assim, que juntava toda a antiga maioria, agora novamente minoria, com o Davi Capistrano, o Larindo Pinaglia, eram os dois mais fortes para dizer que nós não participaríamos da Executiva. A única corrente que dizia que tinha que participar da Executiva éramos nós, mas com aquele compromisso com a galera toda. E aí ficamos um ano e pouco fora da Executiva. Foi... foi só em 96. Vocês vão... Eu sei que é complicado, mas você, todo mundo, se refere, não toca no documento de a escola, de o Beto Menino, sua nome, essa coisa que já era pariu, mas nesse período, né, desses conflitos entre 83 e 85, né, hoje, como você resumiria o que estava em jogo? Qual era a grande coisa dessa? Ou quais eram? Eu acho que é, quase, porque eu acho que no âmbito da... não só do que conformou a maioria, quanto nessa minoria não tinha uma compreensão comum. Para nós, tinha uma compreensão clara, tinha uma derrota política de 94 para o erro de avaliação. Era evidente, um balanço negativo e, bom, temos que tirar lições disso, porque vai ter outra, vai ter outra, tem um embate, que tipo de oposição fazer, não se esqueça que, por exemplo, em 93, quando a gente ganhou, ganhou na tese, a votação, a tese guia, sei lá, quando a gente ganhou, o Zadimir Palmeira, que fazia parte desse campo, é, defendia a aliança com o PSDB. Então, a coisa era muito, muito mesclada, eu lembro que teve uma votação forçada que ele fez questão de lá em frente votar contra a posição da nossa e de outros, que o PSDB já era um bicho estranho. durante o governo Itamar. Sim, porque não se esqueça, muito bem lembrado, no governo Itamar, o PT não participou, mas Luiz Erundino foi ministro, Barelho foi ministro, a época indicado, provavelmente, pelo lado de cá, depois que Barelho foi ligado. Isso genuíno vai falar bem demais quando ele der a entrevista, porque ele já falou aqui algumas vezes, era mais do que um diálogo. Ele fala mais ou menos assim, mas ele vai falar, óbvio, com mais propriedade. Quando, aspas, a aliança progressista ganhou na Constituinte, estava ganhando muito, eles pularam o debate e falaram, bom, ano que vem que a gente vai fazer. E o Covas topava, eu não participei disso, o Covas topava de ser o vice do Lula em 89. E quem inventou foi o Fernando Henrique. Isso. O que o Covas não tinha também bloqueado, a visão do Fernando Henrique é o governo Cova. É, já estava lá, a cantada já estava lá. Exatamente. É, isso é uma coisa que, retospecificamente, parece difícil entender, mas estava, tudo que você falou de cantina, na cantina, já estava com o laboratório desses diálogos. de cantina, não sei lá, porque foi o programa, não é? Com a participação de algumas pessoas que, me lembram as fortes do governo do Cante do Ordi, e tal, que era do Valério, também, e deu uma certa expressão. Tinha diálogo, vaso-comunicante, amizade, tinha tudo aí, mas isso eu não conheço muito não. Sim, sim, sim. Só para contextualizar, para eu querer entender como é que isso rebatia nesse, o que estava em disputa quanto a direção da sua educativa. avaliação de 94, você falou, que tipo de oposição fazer. Claro. E questões de estrutura fatigada, de construção fatigada, de dizer... Não, não, ficou... Essa é uma pauta perene, mas não é o que eclodia a diferença, não. O que manteve a fórmula que manteve a minoria fora da executiva era, na nossa opinião, na época, absolutamente insuficiente, que era a secretaria-geral. Era disputa para a secretaria-geral que muitos ainda vêm e vinham na época como o segundo cargo mais importante, ou qualquer coisa do tipo. que o Dirceu dizia que era o Vacareza, que era do grupo do Rui e o nosso lado reivindicava a secretaria-geral, porque foi nove votos a diferença, dez votos, coisa assim, certo? E criou um clima e ficamos fora um ano e meio. Já imagina o Zé Dirceu do jeitinho dele, presidente do PT, sem ter oposição em que ela. Vai... nem eu tinha. Mas eu vou falar que o Zé Dirceu do PT em morte, ele demonstra sentido a forma como ele fez a defesa e ele deu o risco para o cabelo. Surpreendeu e estava apoiando... Quer que eu repita? É. Para regiço? Claro, é um troço que não é combinado com ninguém quem vai fazer, porque o César era independente, ele não era de nenhuma corrente. Então, ele é um excelente orador, um sujeito bom, todo mundo conhece. Depois fez coisas horrorosas na vida, horrorosas, mas enfim. Estou em referência do artigo que ele fez na Polícia de São Paulo, a versão de eleição do Lula, que é um troço surto e mentiroso. O... 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 Na verdade, ele fez assim. Dois companheiros, dois lutadores da esquerda, dois lutadores contra a ditadura, um continua na luta com os trabalhadores rurais, o outro recebeu dinheiro das empre... PUM! Estava acusando o Zé de quando foi candidato ao governo de São Paulo, em 94, quando o Lula candidato à presidência ter recebido o dinheiro das empreiteiras. e pronto, é o plenário. E eu estava na mesa e falava assim, bom, e agora? Vamos ver como é que a gente acalma. Estava aí o Carlão e a Clarence, foi uma situação muito... muito... muito ruim. Mas emendou, porque o PT tem esses negócios de emendar, né? Porque daí quando a turma acalmou e tal, o Zé de Seu ganhou a votação, lembro que teve votação, foi crachá e tal, e ele fez um discurso muito em homenagem à história da esquerda, da geração dele e tal, foi bacana, depois o Raul levantou, foi dar um abraço, etc., deu um... conseguiu acalmar o maremoto e saída de uma forma mais positiva. Mas essa coisa da executiva não grudou. Daí, quando a maioria resolveu perceber que tem essas coisas do PT, a conjuntura, a disputa da luta política geral, aí, que não reflete no interno do partido, tem sempre uma conotação, pode procurar. Isso é bom, isso é um aspecto de vitalidade, na minha opinião. pode ser que as coisas piorem. Quando se conforma uma burocracia muito encastelada, ela já não é permeável à luta política, as coisas ficam piores. Mas nessa, não, porque em 96, Edmilson virou prefeito de Belém, o Raul virou prefeito de Porto Alegre, então, eram representações públicas do campo da minoria, aí a maioria abriu para recompor a executiva. Nesta época, foi a primeira vez que eu fui secretário-geral. nesse período. E aí tem um, qual é o balanço de 94, como enfrentar de 98, teve as eleições de 96, teve um resultado bom, era uma curva ascendente ainda, e o preparar o 98. Aí a história é muito dramática, porque, não sei se você se recorda, é a reeleição do Fernando Henrique, é o Lua dizendo que não é candidato, é aparecendo uma lista enorme de pretendentes. O Tarso é pior ainda, porque tem o famoso encontro de Marbella, estava Marco Aurélio, Tarso, Lula, não sei mais quem, e a interpretação de muitos presentes ao encontro é que o Lula disse que era o Tarso. não foi o Tarso que se lançou assim, e aí começou a fazer um certo giro nacional e foi abatido. Em pleno não, estava ainda, estava na rampa, e mesmo assim era difícil o Lula assumir a candidatura. E aí estava Milton Temer no partido, e tal, e essa turma também que tinha vindo do, da dissidência do Partidão, já tinha entrado no TT, já eram, eles entraram, vou chamar de Milton porque era o deputado federal, mas era o famoso núcleo de Ipanema, dos eurocomunistas, do Tarso Nelson, Leandro Konder, Léo Lince, que foi nosso diretor nacional. Eles entraram muito próximos do atuado genuíno e tal, muito moderado à época, aquela democracia radical. e depois o Milton virou o líder da esquerda. Porque ele data a presidente do PT pelo nosso bloco contra a reeleição do início, mas sobre esse assunto da presidência em 98, porque daí foi o companheiro Brizola que diz, não é isso? E o Lula diz ainda que foi por insistência da esquerda do PT. O Milton era um propagandista dessa tese. E aí foi aquela campanha muito difícil na conjuntura, era a reeleição do Fernando Henrique, os que já entendiam do que tinha sido a quebradeira do Brasil que ele promoveu e aguentou para garantir a reeleição. Sabia, mas expressar isso publicamente, como? E o Brizola aí também na sua jornada que era muito divertido. Porque essa eu assisti uma vez ele conversando com o Lula com uma ideia genial, que era o seguinte, era dividir o tempo em televisão. Um dia o Lula, um dia ele. O Brizola tem cada história nessa hora nessa hora que ele foi governador do Rio, de fazer essa retrospectiva que ia ser muito divertido. Campanha das diretas. Daí de comitê das diretas. Daí eu era o secretário-geral do PT e o Cid Nileanos era o presidente, o Cidão. Aí tem a reunião do comitê, vocês sabem aí, a história da Assembleia e tal. E a gente combina assim, o pessoal da esquerda, PT, PCdoB, não sei se tem outras coisas. Nosso assunto é candelária. Mas se o governo vier com muita pressão para ser na Serlândia, a gente cede, mas lá no final. Tá. Aí chegou o pessoal do governo, não o governador, Serlândia, croquis, tudo próprio e tal. Mas nesse comitê lá no Rio apareceu muita gente solta, doida, legal. Aí chegou o governador. E o Cidão entregou a Serlândia de graça logo no começo também. Mas tinha um cineasta desses vulcão assim, bacana pra caramba. Até aí fez uma intervenção pro-candelária, cinematográfica. Governador, preste atenção, atrás da igreja, avenida de tudo, presidente Vaz, palanqueal, aquela multidão, as lideranças lá em cima. O velho ficou, foi eu, né? Aí na hora dele falar, ele falou, mas... Aí os caras do governo falando pra ele, Serlândia, Serlândia, mas eu mesmo não estou convencido. Eu mesmo não estou convencido. Quero saber aqui quem é parceiro pra amanhã, às seis da manhã, nos encontrarmos na Serlândia, vamos a pé até a Candelária e lá decidimos. Como todos sabem, foi o grande comício da Candelária, né? O que ganhou foi o cineasta. Então, durante a campanha tinha muito dessas coisas do Brizola, ele ficava ouvindo que o Lula tinha um comentário sobre ele, ele respondia indiretamente, ele... tinha um comentário maldoso, chegou a ele que alguém dizia que ele usava sempre a mesma roupa, camisa azul, e ele estava conversando com o Lula e falou assim, sabe, isso aqui me ensinaram uns anos atrás, isso pode ter ver colorida, essa é a melhor cor de terno e essa é a melhor cor de camisa, eu tenho uma dúzia de cada. E aí foi... Mas eu falo isso, isso é uma aliança que no certo sentido também é uma maluca pela sobrevivência de um pobre da posição, mesmo assim ela não conseguiu um segundo turno, com o Lula e o Brizola e o Brizola. É, porque você lembra, porque em 89 o Brizola não vai ao segundo turno por um zero vírgula alguma coisa. Isso aí. E o Lula passa no finalzinho. E na largada o Brizola era o candidato da esquerda. Mas em 94 que você falou que o Lula começa por cima da pesquisa de Lula. Mas em 98 quer dizer, a política amplamente para o Lula e sem essa a aliança foi difícil, mas sem a aliança provavelmente não se vai ter essa mais piora. É, mais fragmentado, no mínimo mais fragmentado. O outro faz cinquenta e tantos e não tem um pólo. Todavia não progride, né? Não progride. E daí tem o famoso período 98 2002, né? Que tem essa ascensão também, tem essa ascensão eleitoral nos municípios, no 2000. Fundamentalmente o exemplo aqui de o exemplo de São Paulo. E a preparação de 2002 que dá lá, eu vou dizer assim, ela se dá mais no âmbito do Instituto da Cidadania do que no debate partidário. No debate partidário ele foi abrupto e quase feito, quase resolvido, quase proformo. Porque o que que eu me recordo? Eu me recordo do debate sobre o programa de governo, organizar o programa de governo, dar fluxo aos setoriais, de elaboração de propostas setoriais. Mas imediatamente entra o tema da política de alianças, combinado com a carta ao povo brasileiro. É um marco fundamental. Porque qual foi o jogo? Na minha opinião. recordando, o Lula lança a carta ao povo brasileiro uma semana ou 15 dias antes da reunião do diretório nacional que tinha mandato do congresso ou do encontro partidário para aprovar a política de alianças e o programa. Ele lança antes. Lançou. Bom, era uma avaliação corrente de que a eleição de 2002 estava na mão. A crise do governo que era escancarada, tudo batido no tempo. Então, era o ano, mas aí vem o candidato que vai ganhar, isso a gente sabe muito tempo depois, tem um depoimento, livros, textos, etc. e tal, mas ali o que estava acontecendo no ano. Quando chega na reunião do diretório nacional para aprovar o programa que é aprovar a carta, o vou usar a figura do Diceu que era o presidente. O Diceu não tinha maioria. Ainda mais as duas coisas combinadas. Não tinha maioria. Daí, qual é o argumento utilizado? O cara vai ser o presidente da república, ele já anunciou isso, o partido dele vai derrotá-lo e já tem uma turma que balanceia correto, é uma preocupação. Quer dizer, é o peso da popularidade dele, a liderança dele que impõe o partido. E a política de alianças, que não era o Zé de Alencar de vice, era o PL junto, especialmente aqui em São Paulo que é Marcos da Neto, em Alagoas era um cara muito complicado. Era muito complicado em vários lugares. Eu te digo, mas não tinha a maioria mesmo para isso. Até que teve um longo almoço nesse diretório nacional que o Zé, a turma da maioria, ela foi conversar delegação por delegação. A única que manteve o PF foi a Luísa, porque ela ia ser candidata ao governo de Alagoas, mas obrigar a ter uma aliança com o PL lá, ela era um cara, o cara é, ela usava uma linguagem muito adjetiva, o cara era pistoleiro, bandido, era armado, era um troço e os outros foram dando uma solução acomodativa. Teve uma homenagem a fazer ao Ricardo Carneiro, nosso amigo, porque o Ricardo tinha entrado com o PT para essa época, para participar do programa de governo, acho que antes ele não era não, já estava sem partido, enfim. Mas no debate sobre a carta ao povo brasileiro, a gente ganhava, ganhava assim, tinha pouca gente do outro lado com condições de, eu Ricardo, foi para a mesa em um debate conosco, mas não, vocês têm razão, até deixar claro, isso é um recuo. Eu falei, opa, agora a situação, agora o debate melhorou. É um recuo, é uma concessão aos banqueiros e tal, ele explicitou, que melhora muito o debate, do que dizer, não, não é bem assim, não, todo mundo vê que é assim. E daí votou e passou lá as frases mágicas, cumprimos acordos, não rompemos acordos, fala, pô, o que é? É, a vontade do documento de direitos, né, o que é? Claro, claro. Ah, não, isso é uma grande homenagem ao Celso Daniel, viu? Aquilo ali foi um barato, a condução daquele processo do programa da Convenção do Recife, porque, na nossa opinião, conduziu muito bem e conduziu no debate político. Me lembro que a gente fez um debate no Congresso, eu estou me confundindo porque era Congresso e Encontro, tá? Então, nos Encontros Recife, lá em 2001, esse aí, o Eleitoral. Teve um debate durante o encontro, que era sobre democracia participativa, participação popular, nós fizemos com ele, nós ADS, nós fizemos com ele em público, até chegar a uma formulação mais consensuada, foi muito legal. Foi daqueles encontros, assim, que isso aconteceu muito com a ADS, em vários encontros, ninguém entende porra nenhuma. A gente perde, mas vai comemorar, foi muito bom, não sei o quê. tem um aviso, o Lula passou, a gente estava aí, mas não gostou muito do encontro, você vai ser nomeado o nosso presidente de honra. Ah, bando de maluco. Esse encontro foi bom, que era uma coisa saudável, assim, do debate, eu estava de férias em Maceió, logo depois ele foi assassinado, era uma merda. Mas isso foi o momento rico do PT, e foi essa guinada dada exatamente pela Carta ao Povo Brasileiro. Ele fez aquela campanha de 2002, onde todos aprendemos muito o que era o Brasil com o tal de Duda Mendoza. Estava me lembrando desse um dia desse. Porque está uma reunião da coordenação formal da campanha, com os outros partidos, à frente, um negócio grande, assim. Ele entra, salticante, na reunião para fazer uma exposição do... Ele fala assim, olha, a campanha, para ganhar é fazer a campanha para o povo brasileiro. Para o povo. Quero dizer que nessa sala não tem ninguém do povo brasileiro. O povo brasileiro é assim, até um salário mínimo de renda é 70%, tá? Era menina desse tipo, tem que ver na época o que era, mas é isso. Então, era toda aquela tecnologia do Duda, de publicidade, uma mensagem em dez fáceis, é um troço... É, tudo... Infelizmente, deu aquelas metas, mas é uma técnica muito, para a minha opinião, muito respeitável. E essa ideia de... Você aprendeu muito. Eu não sei quem entendia dessas coisas, mas era... Por que que é importante o programa de TV? Para dar argumento para o povo conversar. É isso que a gente faz. O voto não é a TV que ganha. Quando eu dou argumento e o cara, no lugar que trabalha, no ponto de ônibus, no mercado, conversa com o outro. É essa onda que ganha a campanha. Ah! Ganhou todo mundo na primeira. E foi a campanha que foi, né? Ganhamos em 2002. Eu estava na executiva do PT nesse período. Eu participei em várias campanhas presidenciais com tarefas assim... Acompanhar a pesquisa. Aprendi até um pouco dessas coisas. Acompanhar a pesquisa. Quando começou a entrar a internet, eu comecei a mexer com isso. Levei lá para o PT o Alternex, na época. Não tinha ainda Windows, né? E... A gente usava... Na campanha de 94, a gente usava o Reimpact. Rede Nacional de Pacotes na Embratel. Era um fenômeno. Uma coisa bacana. A campanha de São Paulo mandava um boletim diário no final da tarde para a campanha de decimino. Era uma coisa bacana. Então, teve episódios desse tipo assim. Nessas de... Nessas de 94, que o Fernando viu no primeiro turno. 94, né? Perseu estava vivo. e a gente acompanhava a pesquisa lá, várias pesquisas e tal. Deu um dia, eu cheguei para o Perseu e falei para o Perseu, não vai ter segundo turno. Ele falou, é? Eu acho que tem que falar para ele. Deu um dia, fizeram uma cerimônia. Você sabe, o candidato foi pouco ao comitê, mas o Armando não tinha lá que ele ia ao comitê. Daí, a sala lá dele, que ele não caía. botaram as cadeiras assim, apontaram para eu sentar na cadeira do lado dele. Essa é a figura do Lula. Não é o comitê formal, né? São os amigos. Final da tarde, comecinho da noite. Aí, eu não sei se foi o Vanu, que o senhor acalmou, falou assim, fala! Botar a boca. Eu estou sentado junto dele, daí apareceram aqueles amigos que sempre sabem, na hora certa, acho que aquele dia foi um espumante. Um espumante, assim, para dar uma relaxadinha. Eu falo, presidente Lula, vamos aqui analisando um monte de pesquisa, conversando com muitos pesquisadores, pesquisadoras, com a maior seriedade. E não vai ter segundo turno. Daí ele bota a mão na minha péssima assim, Juquim, para com bobagem, vai ter segundo turno. E acabou a reunião. Tomamos o espumante e ninguém mais falou coisa nenhuma. O cara, quando veio o resultado, era basicamente um míssel adentrando o comitê. Porque ele estava com muita expectativa de ter o segundo turno. Provavelmente. Tanto é que eu me lembro, ele fez um discurso muito ruim. Não sei se vocês lembram, eu espero que o Fernando Henrique pelo menos leve adiante um programa social. E eu mais uma mensagem dessa para a nossa turma. Bom, aí ganhamos em 2002. É uma história, é uma história muito, muito, mais recente, está na memória de muita gente. e tal, mas tem esses aspectos do que é o partido governante. Deve estar gravado por alguém. Acho que a primeira reunião do diretório do PT com o Lula presidente foi do Hotel Pestana aqui em São Paulo. Eu estava de secretário-geral também na época. E mudou. Porque eu tinha que reunir com a tal de cerimonial. que tem uns companheiros do PT que participavam e dizem, mas tem um pessoal do corpo diplomático, funcionário de carreira. Faz aquelas perguntas assim. mas o presidente vai participar como? Como membro do diretório. Aí levantaram, levantaram. Daí o outro não fica aí. Deve ter uma confusão. Se ele podia participar como membro do diretório, como presidente da república. O outro fala, não, ele é o presidente da república, não tem jeito, ele não é outra coisa. Ah, bom. Então, sentado. E o aparato de segurança? Não, não, o aparato de segurança estava escolhendo o hotel inteiro com um monte de coisa. Eu tinha que saber, na época já tinha celular, né, claro, saber em cada cantinho, em cada elevador, em cada lugar de trajeto do presidente, qual é a operadora que pegava. É um troço, é uma parafernália. Aí como é que vai ser? Não, vai ser assim. O presidente fala, daí uma logo levantou e falou, fala e vai embora. Porque é assim, né, o presidente fala e vai embora. Não, 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 vai ser um bom efeito. Ele fala, daí vai ouvir, dois governadores, o líder da Câmara, o líder do Senado. Respondei, não, 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 não pode. O presidente fala e vai embora. Eu falei, puta, esse troço não vai acabar nunca, porque... Não vai ser. Tivemos que esperar ele chegar e ver se ele topava. Ele diz, olha, eu não quero ficar aqui não, eu não vou ficar um tempo todo não. Tá, houve quantos? Três, tá bom. Quais três? O Wagner, o pacote, tá ok, tá. Então, no acordo com ele, porque daí com o presidente fala também, tá falado. mas no diretório, o... Sabe aquelas fotos que tem do politiburo, do PECUS, Partido Comunista da União Soviética? Não é tão feia, mas era assim, o presidente, que é de seu de um lado, Paulo Ossi e outro, dois microfones, informe político, o chefe da Casa Civil, de forma econômica. O ministro tá fazendo. Essa situação não vai dar certo, não vai rolar. E nesse diretório, nós, a DS, apresentamos um texto, que foi um debate interno muito duro, porque tinha aquela tensão com a Heloísa, já pública, que era apresentar um documento crítico à política econômica anunciada, que era a política econômica do Palócio Liberal, do Meirelles, do Banco Central. Era um documento bem denso, bem capixado. E o Guirceu, num informe político, faz um baita elogio ao documento. Ele começou a ler de noite, quer ter mais tempo para ler e tal, mas já era a briga sutil dessa dupla dinâmica. Mas, nesse período, teve uma tentativa real de resolver o seguinte impasse. Flávio Couto foi o primeiro que chamou a atenção para isso. No primeiro governo do Lula, no primeiro momento do primeiro governo do Lula, tinha uma dicotomia entre o programa do partido e o programa do governo, especialmente na política econômica. o partido não se achava representado, reconhecido na política do governo e o governo não anunciava completamente para o partido qual era o novo programa. nesse momento teve uma tentativa, era a época de preparar um outro congresso, outro encontro nacional do PT, e teve uma tentativa de resolver a equação da pior forma possível, era alterar o programa do partido a partir do gabinete do ministro da Fazenda. Eu lembro atrás desse documento, no dia que vocês encontrarem, guardem. Mas chegou a ser o esboço de tese da época, acho que chamavam o campo majoritário. E era muito, como o pessoal gosta de dizer, era um cavalo de pau. É um cavalo de pau. Bom, daí, logo veio a a primeira crise e isso mudou. Deu sorte. A primeira crise foi a saída do Palácio. Isso mudou. Logo no segundo ano, terceiro ano, e aí aconteceu esse grande dilema do PT que era ter que governar o Brasil. Não quero fazer de uma forma muito agressiva, mas inventando um programa. Inventando um programa. Do que fazer, do que resolver. Porque se o programa do Lula era sintetizado nas três reflexões, publicamente, isso só foi acontecer muito tempo depois. No início, a tensão pró-continuidade liberal era muito forte. Não só da presença dos personagens, mas do que oferecia. A gente tinha questões, não sei se você compara, mas você mesmo falou, mencionou a arma de arma, que estava, o império, um quarto da URS, e do governo, já tinha passado pela questão municipal, que foi a Paré, e do governo. E o governo, com isso. Porque, relegrando conversas com o Patrão Torério, também sobre isso, até um certo ponto, dentro do governo, pelo menos, havia consenso em relação a uma necessidade de um ajuste de transição. Até a parte da relação, no final do mercado do mundo, o pessoal pega o governo numa situação de bloqueio de crédito externo, de inflação voltando a subir, e até um certo ponto havia uma visão de algum grau de ajuste, que era necessário. O problema foi que ponto, como é que se viria para ali diante. Na verdade, esse forço começa a abrir, para essa visão de um exemplo. encerrou a posição de um reaprocinado ou não. Não sei se você... Não, não, o que eu... As vozes não estão hoje aqui no debate que está lá embaixo. Acho que não, acho que tem uma outra interpretação que é mais... Que eu vi pela primeira vez o Ricardo Carneiro também. É assim, tinha um pessoal que tinha... Palavras dele, na minha memória. Tinha gente que acreditava que o banqueiro faz acordo. Então, vamos dividir a FIBRABAN indica o presidente do Banco Central e nós indicamos o resto da diretoria. Ou o contrário. Não tem. É tudo ou nada. Então, essa ideia da conciliação, de poder conciliar com um que é muito poderoso e não quer, acho que é mais forte. isso vai quebrar só com a saída do Palácio. Foi muito simbólico, não sei se vocês lembram, o Palácio saiu, a Jornal Nacional deu e emendou porque toda a equipe liberal saiu, saiu diretamente. Então, era um... era um combinado, não era uma escolha. e daí deu sorte. Deu sorte e foi inventando políticas. Uma situação, já está escrito e faz um argumento bem debatido, de aproveitar um momento de expansão, de alta dos preços dos commodities, etc. e tal, deu para fazer alguma coisa. Mas essa disjuntiva entre a banca, o rentismo, o Banco Central com o Meirelles vai todo o Lula. Lembrando o Arno. O Arno escreveu um bom artigo um tempo atrás fazendo uma pequena retrospectiva. Ele usa uma imagem do avião com dois motores, um rodando para um lado e o outro rodando para o outro. É a guerra o tempo todo da Fazenda já com o Guido e o Central com o Meirelles. Também não se equaliza com a Dilma, é difícil, é muito difícil. Mas se inventou muita coisa. Lá no MDA mesmo, sobre a política agrária, o desenvolvimento rural, muita coisa inventada, muita coisa nova. porque é assim, reforma agrária. Até um bloqueio absoluto. E o bloqueio não é no governo. Bloqueio no judiciário. o que desbloqueio no judiciário é o mercado de terras. que já na nova república eles introduziram isso. Que é pagar, comprar. Mesmo com lutas homéricas do MST, que eles gostam muito, etc., e comemoram. E o pessoal que mexia com isso fala, mas sabe quanto custou? Mas você sabe quanto custou? Porque quando você compra a preço do mercado, o latifúndio lucra. Mas aí você tinha que inventar uma fórmula de como conter o avanço do latifúndio, o apoio à agricultura camponesa, e isso rodou muita coisa. Muita coisa. teve um programa também nesse foi quando eu fui para o governo em 2009 que eu participei, que é o Territórios da Cidadania, que é um negócio muito, muito bem bolado. Muita repercussão. É isso, identificar os municípios, os territórios, o conjunto de municípios dentro dos estados, uma unidade, portanto, de novo tipo, por identidade social, cultural, e pegá-los com os índices mais deprimidos e uma matriz das políticas pré-existentes que são direcionadas para lá. O que dinamiza a realização delas? É a participação popular. É um comitê formado por tudo que podia representar o povo e os órgãos públicos, os municipais, estabilidade, tudo o que tem lá. Reunia e escolhia por computador, pela internet, qual a política pública que o presidente Lula adorava o programa. Nós, durante um tempo, batalhamos por uma coisa muito legal, que eram uns caras bem conservadores do planejamento que nos ajudou. A gente ficava invocado porque tem os índices dos recursos federais, nem isso é no sentido do Vaticano, do que proibido. Então, a mesma regra que vale para São Paulo vale para a Capela, no interior de Alagoas, para ter o dinheiro liberado pela Caixa Federal. Então, esses municípios muito pequenininhos, que era a nossa área, nunca tinham, nunca estavam livres de algum impedimento, bloqueio de recursos, a não ser que a transferência para a saúde, educação e acesso social. Esses são desbloqueados. Então, o que a gente queria? Que territórios da cidadania, os municípios e territórios fossem marcados lá no planejamento como livres de acesso à exigência. Então, essa coisa funcionava por quê? Porque na burocracia normal, nos ministérios, nada anda. Nada que é para juntar anda. E território era para juntar. Era para juntar. Mas como tinha uma ordem muito forte que era a voz do presidente, com aquele prestígio gigantesco que ele tinha, então funcionava. Funcionava até chegar no planejamento lá. Eu lembro que o secretário executivo não era o cara ligado à esquerda, não. Mas ele ouviu aqui e falou, não, dá para fazer. Então, era esse tipo de apoio. E a gente estava muito embaixo. A gente gostava de brincar com o pessoal do PAC que a execução orçamentária em território de Estados Unidos era mais elevado do que a do PAC, que era mais fácil. A empresa, asfalto, fimento, sei lá, ferro, concreto. Aqui não, aqui era um monte de coisa. E realmente, no estado de Ceará, por exemplo, que foi o estado que mais acompanhou a política nacional, tem casos de sucesso que são muito impressionantes. São muito impressionantes. Doutor. Isso que você foi em 2009. É. E ficou até... 2012. Dezembro de 2012. Quando eu vim, para cá. E também territórios no... Com a Dilma, a prioridade era o... Não, era... Na transição, a Dilma estava bem encantada com o território da cidadania. Porque o Lula preparou muito. A gente foi fazer uma reunião de apresentar balanços de territórios para o Lula e para a Dilma, que era para durar duas horas. Ela se entusiasmou. Ele viu que ela se entusiasmou. Foi o dia inteiro. O dia inteiro. Ele mandou cancelar a agenda de todo mundo. E ficando lá no território, território. Mostraram esse filozinho. Fez um filmzinho no Ceará que é assim. É linda a cidade. Estava toda pintadinha. Cada casa de uma cor. Sabe a comunidade de rurais? Tudo funcionava. Dele falava assim. Vocês foram lá e pintaram antes só para me mostrar, né? Fala lá. Concertou tudo. Não, presidente, é de verdade. Chegamos de surpresa. Mas, enfim. Mas, daí, tem um problema na amplitude de política social que é o que dá resultado de curto prazo, né? Porque a política correta lá da Dilma, Tereza, de expandir, de procurativa do pobre, do pobre, quando você acha que está uma boa família. Agora, na agricultura, não é rápido. Você tem que achar, escolher, ajudar, levar a semente. Eu achei um plano bem bacana para chegar. Eu já tinha aprendido a chegar que isso parece estranho, mas localizar os pobres dos pobres no caso do rural é relativamente fácil. Porque tem uma coisa no Brasil chamada semiárido. Essa é uma piada também lá do governo que é muito divertido. Porque chega uma pessoa bem tecnocrática e vai apresentar um projeto para o semiárido e tem duas modalidades, com água ou sem água. Eu falo, essa parte sem água eu já sei como é que é, porque um problema importante é a famosa água. Então, por favor, essa parte... O cara fala, sabe, doutor, é que com água fica muito mais caro. Eu vou... Que coisas que são impressionantes. Ficamos assim, essa parte é a sabida. é a dor. Mas aí a ideia de que tem que ter resultado rápido e tal, daí teve uma invenção clara, que a vitória ficou bem congelada como política pública e desativada numa medida seguinte que foi revisar todos os contratos com ONGs e etc. e tal, não sei se vocês lembram disso. Foi uma ducha de água fria brutal, porque tudo que rodava lá embaixo era com entidades parceiras. Tem que ter gente liberada para reunir, organizar, telefonar, usar o computador, ensinar como é que mexe. Daí, parada lá embaixo, muitas vezes você pergunta por que não deu certo, eu digo, bom, a torcida ficou esperando. A torcida não, o jogador, a jogadora. Aí, nós inventamos muita coisa e muito canto nessa área do que a Petrobras fez, o PAC. tem uma certa crítica que faz ao nosso governo de não ter tentado um processo de planejamento, de reindustrialização, mas tentou pelo menos uma ideia no papel, né? Porque tinha essa do petróleo e gás, tinha das modais do transporte, da mobilidade, tinha muita coisa para avançar, né? Mais ou menos desenhada. E muito interessante, quer dizer, o partido não tinha uma preparação prévia desse nível de exigência, né? Você pode pensar que em alguma experiência, mesmo das experiências sul-americanas, dos governos progressistas, também não teve, né? É quando você está de fronte do problema e da tentativa de solução que vão surgindo os programas, não tem uma combinação prévia também. Isso é muito importante, eu creio, do balanço para a gente nos preparar para uma retomada, né? Para a retomada do governo, de tentar fazer um novo ciclo, uma nova experiência governamental. E a outra que é que a gente estava conversando antes, é como distinguir numa situação dessa o que é a experiência partidária propriamente dito, da experiência partidária de ser governo e governo federal. Porque se a gente já tinha aprendido isso no âmbito municipal e estadual, que é uma certa solução na vida partidária, solução, isso eu acho que a gente precisa retomar com muito empenho, essa noção de partido, partido mesmo, não só da inserção social, mas do debate de futuro, de programa, do que queremos para o Brasil, do que queremos para o bairro, do que queremos para a cidade, e não uma, um governo federal, da experiência do Lula em relação aos municípios. Nós fomos muito criativos nos municípios, inventamos muita política. e quando chegou o presidente Lula em plena fase boa, o que que era importante para o município? Se ele acoplar a sua gestão ao que o governo federal ofertava, já deslanchava muito. Era um federalismo lulista até para quebrar, mas bloqueou inclusive as nossas experiências originárias. orçamento participativo, por exemplo, no início das nossas prefeituras tinha um impacto muito grande, muito forte, não rolava, nenhum canto. Eu insisto muito nessa tese, a diferença do governo da metade com participação popular, tivemos essa experiência territórios da cidadania limitada ainda, mas foi muito do balanço que a gente faz que não politizou, que não mobilizou, eu colocaria nesse campo de forçar a institucionalidade no limite e com um processo educativo, formativo, mobilizador, de consciência, de nova sociabilidade, muita coisa a gente não fez, um certo bloqueio está na pauta. Quer dizer que em 2002 você teve que parar a população? Sim, sim. Passou agora sete na liga. Como passou rápido, velho, pela madrugada. E aí, essa nova experiência? É, aqui é muito gostoso. É uma beleza. comparável à experiência aqui de possibilidade de debate, de reflexão, de convívio. Teve uma experiência que eu não citei lá fora, mas é muito bom lembrar, que estão lembrando ontem, foi no início dos 2000. Eu não sei se você lembra daquele ciclo de debate que nós fizemos, socialismo e democracia. foi a ideia do Lula, o Lula falou com o Paulo Vanucchi, falou com o professor Antônio Cândido e eu tive o prazer, a honra, a satisfação, a alegria de participar dessa organização do ciclo. Foram mais de um, durou uns dois anos. É 2021. Que era o Antônio Cândido como coordenador, o Paul Cinja, o Chico de Oliveira, o Paulo Vanucchi pelo Instituto da Cidadania, o Ricardo Azevedo pela Fundação e eu pela Secretaria de Informação do PT. Como vocês podem ver, tem um pequeno problema com relação a cotas e etc. Mas, era uma delícia. A gente reunia na casa do Antônio Cândido semanalmente para planejar as mesas, organizar, convidar e fazíamos lá no diretório do PT às segundas-feiras. Era um debate interinário, o que faz nessa hora. Na época não tinha internet, rápida para transmitir, mas depois a Fundação publicou uma série de livros sobre todos os temas da linha Bora. É uma coisa muito ousada, muito de vanguarda, muito interessante. E aqui a gente não retomou ainda um ciclo com esta amplitude, mas aqui nós organizamos debates e com essa coisa da internet de transmitir. Tem um... Vamos fazer um balanço aí, não é? Do que a gente fez. Tem coisa muito interessante. A gente fez coisas ousadas, que a Fundação tem mais, digamos assim, possibilidade de fazer do que o próprio partido nessa relação quando é governo, que foi, me recordo, de grande impacto, que foi quando o governo Dilma II dá guinada com o Levy. Nós organizamos aqui um documento, deixa eu me lembrar o nome, enfim, era um programa alternativo ao que o governo estava levando a adiância. Fomos sérios, dois volumes, mobilizamos uma quantidade enorme de entidades, associações, intelectuais e fizemos o lançamento desse programa em várias capitais, transmitido por internet. Estou esquecendo o nome, você lembra, Luanda? É um nome bonito, assim, um ponto que não é xingando ninguém, mas afirmativo, propositivo, causou um certo reboliço, mas para a nossa base social, para a comunidade em torno do PT, com a Coréia que gostava de falar a opinião pública petista, foi um negócio muito, agora, tem uma turma que está caminhando em outro rumo. A gente dinamizou muito a utilização da internet, do portal para a difusão do conhecimento, o centro manteve uma dinâmica importante com a revista Perseu e fizeram algumas inovações também nessa área junto com o Instituto Lula da digitalização de documentos e expandimos muito essa área da formação, que dá uma enorme capitalidade para a fundação que nós nunca tivemos. Esses cursos de difusão do conhecimento que a turma vai para qualquer canto do Brasil é um barato, viu? Eu fui em algumas aspas formatura e é super legal. Eu fui numa que estava o prefeito da cidade interior com a senhora e sua esposa, elegantíssimos, as pessoas que iam receber o certificado, portanto, o diploma com a roupa de gala, é um barato. e criam a capitalidade da fundação em tudo que é canto do Brasil. Ah, eu fiz aquele curso, eu fiz aquele outro, eu estou ajudando a fazer aquele. Então, também, no outro âmbito, os cursos de especialização que agora viraram o curso de mestrado com a Flávia, também são centenas de produção de bom nível, é um processo muito, muito, muito interessante. E o convívio aqui é muito gostoso. Isso aqui que a gente está fazendo agora é uma coisa importante, devulto, fica, né? E fora da dinâmica do Tati, isso é uma coisa que a gente tem que brigar o tempo todo para que, porque você sabe que tem sempre uma tensão e ela é crescente de trazer a dinâmica da disputa política mais agora, nessa época, mudança de direção, inferno, daí, para não deixar o lado Z, tem o lado Z também, não é o B, é o Z, entrar aqui dentro, a rede de colaboradores que a gente constituiu também é uma coisa muito impressionante, tem uma coisa também que ajuda muito, é que é um espaço de debate, de reflexão, que a gente consegue trazer, vou usar da forma muito delicada, companheiros com muita experiência, e já com tempo livre, com todas as suas teses concluídas, vários orientantes, e também uma juventude, uma juventude, uma intelectualidade nova, muito jovem, muito interessante, tem uma turma aqui muito talentosa, meninas, meninos, que ajuda muito, fazem trabalho, tanto que na sua vida profissional, acadêmica, seguramente prosseguirá de forma muito, evidentemente, falando disso agora, com esse governo, com a gana, bom, estava comentando a gente, mas com essa gana de destruir as universidades, destruir o ensino público, acabar com a cultura, mas gente que tem muitas possibilidades, não é? E no meio disso tudo é isso, manter um pensamento crítico, à esquerda, aberto, não doutrinário, não sectário, era muito bom. Daqui para a gente encerrar, então, como é que você vê hoje, depois de 40 anos do PT, os desafios do partido nesse contexto, por exemplo, pós-golpe, pós-prisão de Lula, pós-eleção de Bolsonaro, você já falou um pouco de balanços necessários para a revenção do evento, mas como é que você se tem que sair um pouco assim, o que você vê nos desafios do partido nesse momento? o desafio PT para a esquerda brasileira, continental, mundial, é maior do que o potencial destruidor dessa onda conservadora. Eu creio que esse é o principal ponto de partida que a gente tem que ter. Ou seja, para enfrentar o poder destruidor do lado de lá, que não é só o Bolsonaro no Brasil, o Trump, o poder destruidor dessa fase do capitalismo ultra-liberal, ultra-conservador, ultra-potente, com máquinas destruidoras de nações inteiras, de povos inteiros, tem que colocar o desafio de destruir isso, que não é com que não é só com boas maneiras e acreditando numa vida democrática, não, isso está destruído. ideias fundantes do PT nos anos 80, na minha opinião, são as mais avançadas e das melhores experiências que a gente tem no mundo, que tem que ser retomadas não com uma ideia, digamos assim, memorialista, do passado idílico, nada disso, mas do que é de conceito, do que é fundamental. para a organização do partido da classe trabalhadora de massa, com exceção do local de trabalho, do local de moradia, da juventude, da mulher, de tudo que se mexe, de tudo que luta, para enfrentar com organicidade, com força, com vontade de brigar, com vontade de ganhar, que não é só na disputa eleitoral, mas é também, mas sim, por exemplo, barrar a destruição das universidades, barrar a destruição do ensino do Brasil. Tivemos uma potente mobilização no mês de maio, mas o que dá continuidade a isso? Na história que a gente conhece, dos últimos anos, dos últimos séculos, o que dá continuidade à explosão social é o partido político. Então, onde é que nós estamos mesmo aí para garantir essa memória, essa educação, esse aprendizado, essa capacidade de fazer o balanço e dar o passo seguinte? Isso que está voltando. Tem uma necessidade do caso brasileiro que é muito importante, que a gente pode se espelhar aqui na experiência uruguaia, da frente, da frente de esquerda. Eu estava fazendo um comentário daquela vice do Brizola com o Lula, engoliu o sapo barbudo, de qualquer coisa. Mas é isso? Temos que botar de acordo sobre 10, 12 pontos do que fazer de imediato e organizar com mais potência. É claro que é mais potência. Ah, mas não. Não, nós somos grandes. Somos grandes para a busca. Somos meninos maravilhosos. Está tudo bem. Essa parte está ok. Mas juntando não aumenta a força? Porque o outro lado é muito potente. Então, eu acho que esse é um desafio. Tem um partido revigorado naquela base da inserção social do núcleo de bairro, do diretório aberto, da atividade cultural, de organização na fábrica, no local de trabalho. Tem muita desindustrialização, mas ainda tem fábrica. Está ok? Vamos. Ah, organizar Uber é muito difícil. Mas no local de moradia, não, né? Os caras moram em um canto, né? As caras. Como é? A gente tinha isso... Bom, já falei que eu estava no Rio de Janeiro na fundação do PT. A gente passava os finais de semana conversando, juntando gente. Tudo que é lugar. O povo mora. Porque quando a gente saiu, a gente, eu digo, o campo popular, o campo popular, saiu da inserção, o que que entrou? A direita. entrou através de clube, igreja, esporte, entrou, ocupa, traz as pessoas, cria uma sociabilidade, aí cria uma forma de ver o mundo, né? Isso é importante. Outra coisa importante é modificar essa opinião de que toda a energia é dada no calendário eleitoral. e que o calendário eleitoral tem uma regra. Não, a regra é destruído. Isso aí, é uma coisa importante. Às vezes eu falo assim em algum debate, a gente tem que tirar a consequência do que a gente fala. A gente não disse que teve um golpe e o golpe, ele se sucede em camadas de golpe. Então, tem o golpe, tira a Dilma, tem o golpe, intercepta o... tem o golpe, o Bolsonaro ganha a eleição. Então, tem o golpe, então, se é golpe, não tem democracia. Então, vamos esperar a próxima eleição? Vai ter? Tem uma... Essa crença na institucionalidade burguesa sempre foi algo que os socialistas olhavam com desconfiança, os marxistas e os revolucionários olhavam com muita desconfiança, mas passar a crer é um... é um certo exagero. com a experiência recente que nós tivemos é uma loucura. Acho que tem espaço para isso, tem muitas... tem muitas evidências. com toda essa crise, com toda essa... essa... campanha político-midiática contra o PT, de bloqueio da política, de interdição da participação política, tem muita gente da justiça que vem ao PT. Ou vai para outros partidos de esquerda. Tem um... tem uma mobilização aí. Tem novas agendas que são... que são importantes, são decisivas na incorporação de um programa, do que é o entendimento dessa forma de dominação imposta ou a tentativa de impor no caso brasileiro, que é a... que é a imbecilização, né? O programa bolsonarista dessa outra direita depende da bestialização da humanidade. É um próximo... Vocês estão vendo uma pesquisa? É de rodar de rir. Porque é assim, ó. Deixa eu me lembrar dos números. 7% acreditam que a Terra é plana. 12% que não existe aquecimento. E 25% que o homem não foi à Lua. Essa eu até me acho que ele é aquela história que foi no programa de Hollywood. Isso é um troço... 7% que a Terra é plana. É um troço grande, não é... É o pior que o buru do Brasil. É o pior é um troço... É um troço... Tem uma influência bem maior do que o estado de pessoas. É um troço impressionante. É um troço impressionante. se o homem da caverna tivesse um consultor jurídico não tinha se acende de feito um fogo. Cara, foi por nada, é perigoso. Mas tem esse desafio do partido, tem o desafio da frente, tem o desafio programático no sentido mais... mais, digamos assim, clássico que eu me lembro e que eu gosto. O Trotsky falava assim, o programa é a compreensão comum dos acontecimentos e das tarefas. O que se passa e o que fazemos? Desse... muito que a gente pode aprender da nossa experiência de governo e da experiência dos governos progressistas aqui na América do Sul também de o que evitar. Uma é essa, a crença da institucionalidade burguesa por si não rola. A crença de que o conflito social fundamental é superado porque o governo é bom para todos não rola. a crença não é minha, mas a crença é de que banqueiro faz acordo também. Você tem uma piada ótima contar para terminar. Tinha um banqueiro que ele tinha um olho de vidro e ele emprestava dinheiro e se a pessoa acertasse qual era o olho de vidro ele cobrava juros mais básicos. normalmente com pessoas erravam. Daí um dia o cara falou o de vidro é esse. Ele falou você acertou. Por que que você disse que era esse? Que ele é mais humano. E o PT ele como outros partidos de esquerda e tal teve uma onda recente que é um certo descrédito na forma partida. Então isso às vezes migra para uma ideia de os movimentos sociais vão os movimentos sociais podem que eu acho um certo erro dá tanto peso para os movimentos sociais. enquanto enquanto inventar um outro nome essa fórmula partida é decisiva para para a disputa política e a disputa pelo poder. Enquanto isso for que tiver sentido. Na minha opinião no mundo de hoje faz mais sentido do que na época passada porque o poder do capital é cada vez mais concentrado absolutamente concentrado personificado e tem que organizar força social e política para derrotá-lo para derrubá-lo é o mínimo porque como já diziam desde Marx hoje mais atual ainda que o que está em risco é a própria humanidade é o planeta é a vida é isso não é não é retórica quando os nossos antepassados falavam isso no início no início do século XX podia ser algo mas hoje em dia é uma loucura é uma loucura e não conseguir uma maioria social e política para apresentar um outro projeto de sociedade de sociabilidade de governo não precisa de um partido político para atravessar a disputa política ideológica de visão de mundo enfim isso isso que está escrito lá é que é muito válido hoje em dia precisa fazer isso tem que se colocar a altura disso porque porque senão acaba eu gosto de dizer assim não está em risco o que está em risco não é a existência do PT nós temos uma história importante de partidos políticos de esquerda enorme que é o caso do PCI italiano me referindo ao livro do Lúcio Magno o público não é o PT desaparecer é desaparecer a ideia de transformação social de revolução social de mudança e para essa bestialização que o Lá de Lá está promovendo eu creio isso mas como dizia Ariano Soassuna os pessimistas são os chatos os otimistas os bobos eu realista esperançoso com essa e serão obrigado obrigado a vocês ai 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 Legenda Adriana Zanotto